Agora gostaria de chamar ao palco a Mizu do Semblant. Olá, deputado. Um grande aplauso. De modo que trazemos alguma beleza ao palco para não ser só estes 5 portugueses feios. Está brava. Combinámos. A Mizu para cantar um tema também está incluindo lá o Night Eternal. Ela não ensaiou, não fez nada. Estas músicas estão muito bem. Chama-se Scorpion. A Mizu para cantar. 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 Amém. 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 Eu diria que foi perfeito, pois está melhor que ele. Muito, muito obrigado. Não só a Mizu, mas também aos Sermat, que estiveram aqui, fazendo a nossa primeira parte de excelente banda de Curitiba. Vamos acelerar um pouco. Está bem, Curitiba? Amém.